Galera, estamos aqui hoje com aquele Clio 1.616 válvulas, tá? O dono veio trocar o sensor de temperatura, tava ruim o sensor de temperatura, o carro tava ruim de ligar pra caramba E quando trocou o carro começou a ligar bem, mas tava falhando demais no combustível líquido, tá? O carro removido a GNV, tá ok? No gás funcionava perfeito, no líquido, no etanol falhava demais, pulava o motor Coloquei direto, ligado lá na sonda lambda, dá pra ver Quando coloquei, tava mistura pobre, o tempo inteiro marcando mistura pobre Desmontei aqui aquele defletor, dois bicos falhando, cilindro 2 e cilindro 4 Não estavam funcionando, o simulador de bico tava cortando E liguei o simulador de bico, liguei os bicos diretamente no sistema eletrônico do carro Tá aí, oscilando direitinho, funcionando perfeito, motor sereno Tá? Problema resolvido Qual o problema? Simulador de bico ruim Parte de GNV ruim Né? Sai um videozinho rápido pra vocês Antes de sair condenando uma porrada de peça aí, galera Leva no mecânico direito, um cara que sabe o que tá fazendo Se fosse outro desbobeado, estaria condenando o som da lambda Mas não é bem assim Tem que ter calma, tem que ter atenção Valeu? Um abraço aí, compartilha, curte Oficina fica em São Gonçalo, tá? Tem muita gente perguntando de onde é Eu esqueço até de falar nos vídeos A Oficina fica em São Gonçalo Qualquer coisa é só entrar em contato via WhatsApp MSN, não Hoje nem usa mais MSN Facebook Bota na descrição aí do vídeo Tá? E é isso aí Beleza? Tá aqui Né? Aí Funcionando bem Né? Rotação baixa Aquele stop ali é por conta de simuladores Né? No scanner tá funcionando perfeitinho Deixa eu ligar aqui Sem memória de avaria nenhuma Códigos atuais Zero, né? Sem códigos Tudo funcionando perfeito Beleza? Cliozinho Carro show de bola Tem mais um Clio aí pra fazer uns serviços com a gente também Um serviço completaço 1.0 16 válvulas É um carro muito bom Adoro esse motor D4D Motor espetacular Valeu? Até o próximo vídeo aí galera Curte, compartilha Comenta O canal tá crescendo A oficina tá crescendo legal Mês que vem aí Se Deus quiser Vai dar uma ampliada muito boa Na estrutura da oficina Né? Que eu investi Nesses três anos aí Iniciais Investi mais em ferramental Em cursos de conhecimento Pra depois começar a investir em estrutura E agora é o momento De investimento em estrutura Valeu galera? Um abraço aí Fica com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau